Olha, na matéria especial de hoje, desta semana, você vai ver a história de um homem que precisa urgentemente de cuidados médicos para permanecer vivo. Acometido por uma grave doença, este homem de 65 anos enfrenta dificuldades para conseguir atendimento na rede pública de saúde. Minha equipe e eu vamos mostrar essa história emocionante para você que acompanha o Gazeta Alerta. Veja a reportagem. Hoje nós estamos aqui no bairro João Eduardo II, travessa denominada Santa Luzia. Isso aqui tem o nome de travessa, mas parece mais um grande ramal devido às dificuldades de acesso que as pessoas têm aqui. É um bairro onde moram pessoas classe média baixa e pessoas humildes também. E eu vou chegando aqui na casa do seu Benedito. O seu Benedito chamou a nossa reportagem, a família dele, porque há exatamente cinco anos o seu Benedito luta contra uma doença que ele tem. Já procurou atendimento médico e continua aquele jogo de empurra e empurra. Não existe efetivamente um diagnóstico final para a doença que ele tem. Resultado disso tudo. Todos os bens que a família possuía já foram vendidos. E o seu Benedito ainda não está curado. Ele está aqui? Ele está aqui juntamente com a mulher dele? Seu Benedito, atendemos o seu pedido. Estamos aqui em sua casa. Como é que está o seu estado hoje? A sua saúde hoje? Hoje eu estou mais melhor porque já estou andando, a caixinha de ano, mas estou andando. Mas que é assim, um dia, dois... O senhor luta cinco anos contra a doença? Cinco anos. O senhor tem problema na bexiga? Aham. Não é? É. O senhor tem um problema de massa na bexiga? Aham. O que é que os médicos dizem disso? Os médicos que o senhor procurou, o que é que eles dizem? O que dizem, só fazer exame e é só isso. Fizeram exame já? Fazer exame e aí é ralcígio, é ultrassom, é pornografia, tudo. E nada, já, e nada. O senhor já fez biópsia? É, só o que está faltando. Não fez biópsia? Não, agora que... A sua vida de cinco anos para cá tem sido dificuldade? Cruel mesmo, dificuldade. Cruel. Todo tempo. Eu estou aqui com algumas das consultas que foram feitas já pelo seu Benedito. Um médico fazendo encaminhamento para outro e diz aqui, nesse encaminhamento, paciente com massa na bexiga, provável metástase óssea e diz aqui, solicito sua avaliação, pede ao outro colega médico para avaliar e diz, doutor Fernando de Férias e estarei entrando de férias. Moral da história. Esse homem aqui que está morrendo aos poucos, está pálido, magro, escoálido. Ele procurou o hospital do câncer. Foi para lá que ele foi encaminhado. Mas nenhuma solução foi dada para o caso do seu Benedito. É verdade, seu Benedito? É verdade. Nenhuma solução me deram. Por que que não quiseram lhe atender no hospital do câncer? Não sei. Na área de oncologia, que é que trata de câncer? Nada, não. Fizeram nada, nada ainda por mim. Há cinco anos o senhor luta com esse problema e não foi curado? Não, não. Ainda não. Nunca lhe falaram quem lhe atendeu para lhe encaminhar para fora do estado, para São Paulo, para Goiânia, seja lá para onde for, pelo tratamento fora de domicílio? Não, senhor. E o senhor acabou com tudo que tem? Só tem essa casa para morar agora? Não, isso aqui nem é, mora alugada aqui. Essa casa é alugada? É. A casa que o senhor tinha, o senhor já vendeu? Porque nós estamos de feijó. Sim. Aí viemos para cá e alugamos essa casa aqui, a gente está pagando alugada. Além de ser só um salário que eu recebo, ainda pago aluguel e fico pagando transporte daqui para a apresentação. Trinta reais que eu gaste, quinze daqui para lá e quinze lá para cá. E ainda não ficou curado? Nada. Ninguém conta as vezes que a gente vai. E até hoje, nada ainda. O médico chegou a dizer para o senhor, senhor Benedito, eu acho que o senhor está com câncer. Chegou a dizer isso? Não, para mim é dano nisso, não. Não disse ainda? Ainda não. Vai depender do exame que vai ser feito no hospital do câncer? É. Esse exame não foi feito ainda? Não. Mas por que, senhor Benedito? Não sei por que eles não fizeram fazer ainda. Eu vou falar com sua mulher. Pode vir para cá, por favor? A senhora já foi com ele no hospital do câncer? Eu fui, eles mandaram eu apresentar o exame para o médico, aí eu levei. Ele não estava aguentando andar de carro, porque ele não aguenta andar muito de carro por causa que de noite ele passa mal. Aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, ele falou para mim, ele não falou comigo, ele conversou com a secretária dele, a secretária foi e conversou comigo. Aí pediu para mim marcar uma consulta com o mesmo médico, para me pedir o caminhamento para esse médico. A senhora já foi encaminhada por esse médico aqui para lá? Ele já foi? Foi. Mas aí eles não me atenderam lá. Aí ele foi, ele foi, mandou, que foi marcada a consulta para ontem, para me pedir... 4 de novembro e 2 de novembro? Sim, foi, que foi ontem que eu fui. Aí eu fui pedir o caminhamento. Sim. Aí eu fui, marquei para, ele foi, colocou com emergência, para agora, para o dia 10. Dia 10 de novembro? Sim. É quando ele vai ser atendido no hospital do câncer? Não, ele vai só fazer uma avaliação, eu acho que vai ser só uma avaliação, eu não sei mesmo o que é que eles vão fazer. A senhora sabe por que o caso do seu Benedito ainda não foi enviado para fora pelo TFD? Não, porque nós estamos aqui pelo TFD. Aí eu vim para cá com ele, passei 3 meses e voltei para Feijó. Quando eu cheguei em Feijó, aí marcaram um laudo para ele com emergência. Aí nós viemos para cá, nós viemos para cá em junho. Aí eu deixei os meus filhos lá e não tinha quem grossa os meus filhos, que eu estou em tratamento com ele aqui e com essa criança aí, essa criança que é especial. Esse aqui é outro caso, pode mostrar aqui? Pode mostrar já isso? Esse garotinho é especial, também está sendo, está buscando tratamento. Um garotão alegre, mas é um garoto especial, não é? E só tem filho especial, amiga, quem é especial também, viu? Também tem isso. Agora é uma casa de pessoas humildes. Eu posso mostrar para cá, para dentro? Posso mostrar? Posso mostrar? É uma casa de gente humilde. Essa casa é alugada. Essa família é de Feijó. Poucos gênus alimentícios, poucos gênus ali, um pouco de arroz ainda, um pouco de varinha. É um pouco de arroz, até os alaveirão. É um pouco de varinha. E nada. Pode abrir, só água. Não há água e somente. Eu espero que depois dessa reportagem, as nossas autoridades da área de saúde se toquem, e essa reportagem toque no coração das autoridades, e o seu Benedito tenha um tratamento digno. Que ele possa ser enviado para São Paulo, para Goiânia, para Brasília, enfim, para que uma solução efetivamente seja dada esse caso dele. Porque aqui fala em metástase. Quando se fala em metástase, já se sabe que é algo grave e que tem que ser tratado com urgência. Agora o que não pode acontecer é ficar esse jogo de empurra, empurra, e o seu Benedito está aqui. A cada dia, defiando. É, a cada dia... O senhor se sente fraco, senhor? Não, sinto, sim. Cada dia que se passa mais, a gente vai ficando mais. Qual é o apelo que o senhor faz para o secretário estadual de saúde, hein, seu Benedito? Não tem mais o que fazer. A gente foi procurando muita gente. Mas faça um apelo para o secretário que ele dá, com certeza vai estar assistindo essa reportagem. Eu queria que ele tivesse, nós tratassem de mim, eu mais desejo ficar bom. Mostrando a realidade em preto e branco das pessoas que vivem na periferia, Edvaldo Souza, para o Gazeta Alerta.